Me mandaram isso aqui Hum, digo Vamos abrir, né? Vamos ver E E a pilha, gente, calma Dois anos depois eu procurando Onde coloca a pilha Desse aparelho grundinho Achei E é assim, ó Vai colocando as pilhas nesse negócio Deixa eu me ajeitar, porque eu tô quase caindo da Da cadeia O review mais difícil que é esse Que me enviaram Mas o aparelho é Repelente de gatos, né? Repetindo Sempre vou falar, é um repelente de gatos Ultrassônico E é de suas De martas Até oito metros de alcance Ele é um Detector de movimento E P44 A prova de interpéries E a bateria dele é NIMH Frequência de 13 a 600 kHz Verde Ah, gente A luz tá bem fraquinha Mas tinha que ficar bem forte Bom, isso aqui é pra você colocar no quintal No jardim Né? E Evita Gatos É Acender Quando os insetos Os animais Passarem Bom Eu vou colocar no jardim Depois eu mostro Se valeu a pena Ou não Tá bom? Como é review A gente só faz só A mostra Jajaja Jajaja